Eu peço o Senhor mostrando e mostrando que Jesus é a transformação de vida e como nós tentamos que não existe explicação se não for o Senhor o Senhor é a solução para a nossa nação e nesse momento, nesse mês, nós queremos dedicar as nossas ofertas os nossos tempos, as nossas orações intercedendo pelos missionários que estão espalhados pelo Brasil que o Senhor possa estar sustentando a vida de cada um deles sustentando a família, sustentando a saúde sustentando eles financeiramente, psicologicamente em todos os sentidos da vida deles que eles possam, quando estiverem desanimados saber que existe alguém orando por eles que eles possam ser animados, as forças possam ser renovadas e com cada missionário nesse momento com cada igreja do Brasil, Senhor que está prestando culto ou ainda vai iniciar que o Senhor possa estar abençoando, Senhor animando pessoas e logo, caro irmão, nós vemos um testemunho que ia na igreja, só ela cantava e com certeza ela estava quase querendo desistir mas o Senhor mandou no tempo certo aquele teu obreiro e pôde renovar e eu abençoe aquela igreja de bonito, de São Bonito lá de Ceará que o Senhor possa estar abençoando aqueles irmãos, Senhor e que nós possamos ouvir muitas outras testemunhas, Senhor de missionários, trabalhos espalhados pelo Brasil trabalhos que nós, como igreja de Natal, contribuímos e oramos também, Senhor Obrigado por tudo, fique conosco no decorrer da escuta Deus te presta, Deus te presta, Deus te presta em nome de Jesus, amém Grupo de louvor Convidos e irmãos, colocaram em pé e a primeira música que nós vamos cantar diz temos por lutas passado, lutas temíveis e cruéis mas o Senhor tem livrado delas os seus sábios fiéis força e poder ele tem nos dado como nós cantamos mais de uma vez que eu falo se não for Jesus, nós não temos explicação para dizer como que nós enfrentamos a luta, como que nós passamos pelas lutas e encontramos a vitória só Jesus para renovar as nossas coisas então vamos cantar este hino que diz Vitória nas lutas eu tenho um sangue que nós vamos cantar this hino que eu falo além do novo e que nós vamos cantar isso o Schwinkel é um bisone, a evenаться Amém. 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 Enquanto nós estivermos cantando a próxima música, nós vamos fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas. A música diz, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta, viva no teu altar, pois para te adorar foi que eu nasci. E lembrando que as ofertas que estão aqui dentro da caixinha são destinadas para missões nacionais. A música diz, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Amém. 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 Boa noite, igreja. Vamos aos avisos. E o Daniel pede que após o curto fiquem o pessoal do Coral cinco minutos para a reunião. E o pessoal que tiver avisos para passarem na multimídia que estejam passando para a equipe até domingo após a IBD. Na segunda-feira, curso de pintura de pano de prato às 14h com a irmã e cantina. Terça-feira, reunião de oração às 8h da manhã. Curso de artesanato às 14h30, na quarta-feira. Na quinta-feira, culto de oração e estudo bíblico, às 19h30. O projeto esportivo no sábado às 9h da manhã na Escola Narcísio e a Guimarães. E no sábado teremos também a reunião com toda a liderança às 19h30. Tem uma visão sistêmica. E no mesmo dia, no domingo, dia 10h do 9h, início do trabalho baquista em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. No dia 10h também é o dia de missões nacionais. Domingo pela manhã, nosso ano CABD. O culto de celebração às 18h. E os nossos avisos mensais. No sábado, a reunião da diretoria, dia 16h do 9h, às 18h. No domingo, a assembleia regular, dia 17h do 9h, às 9h da manhã. E no dia 23h, sábado, festa dos aniversariantes do terceiro trimestre, às 15h, aqui na IBPN. Encontro de casais, dia 23h do 9h, às 19h30, aqui na IBPN. Só isso. Exceção com a empatia. Que graça e paz, nosso Senhor Jesus, esteja conosco. Amém, irmãos? Amém. Vamos para o aluno, está fazendo esse momento de intercessão. E lá em Atos 4, 31h diz, Tendo eles orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com trepidez, anunciavam a palavra de Deus. Então nós cremos que quando se faz a oração, a oração do justo, muito pode ser feito. E nesse momento, nós temos o momento de orarmos pelos nossos pedidos, nossos agradecimentos. Estando eu aqui, os irmãos sabem que vamos estar em dupla. Nós vamos estar... Não escolha um irmão. Olha assim, fala. Deus vai permitir orar com você essa noite, pelo teu problema, pelo teu agradecimento. E se una mais um irmão, e estejamos cinco minutos. depois eu vou pedir para a nossa mãe da Nilde, é uma raimunda. No final, ela vai estar fazendo a oração na nossa diaconisa. Vai estar encerrando o período de oração com uma oração. E nesse momento, cada irmão possa estar se ajuntando em mais um. Não vale marido e mulher, irmãos, por favor. E nem mãe e filho, nem mãe e filha e filha. Obrigado. 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 Obrigado.